Boa noite a todos, um dia de tristeza e comoção para o povo brasileiro que perdeu uma de suas maiores artistas aos 26 anos de idade. A cantora e compositora Marília Mendonça morreu nesta tarde num acidente aéreo em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Estavam com ela no avião e também morreram o seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abiceli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins e o copiloto Tarciso Pessoa Viana. Vamos conversar agora com a Renata Lopretti, direto do estúdio do Jornal da Globo, ela que traz as últimas informações sobre o acidente. Boa noite Renata, uma curiosidade. A gente tem notícias sobre a mãe da Marília, porque todos nós sabemos o quanto que elas eram ligadas uma com a outra. Sim, Patrícia, ontem mesmo a Marília postou uma mensagem linda nas redes sociais a respeito da mãe dela, mãe que passou...